Sinta a glória de Deus Aqui neste lugar Pois o Espírito Santo acabou de chegar Se você tem promessas, hoje vai se cumprir Pois o que Deus promete não tarda, não falha Ele vai agir Deus vai agir neste lugar Eita glória, Deus vai agir na tua vida, nas nossas vidas Pai do Senhor meus amados, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Jesus, eu te amo meu Jesus Oh glória, Pai do Senhor, povo de Deus A Pai do Senhor, família, pão da vida Família, pão da vida é o povo de Deus Amados queridos, a fé que agrada a Deus realiza o impossível É o título da nossa mensagem de hoje Nós já vamos entrar na mensagem para falar do amor de Deus por você, por mim Pela pastora Jocanete O nosso Deus, ele é um Deus tremendo e ninguém conhece a nós como ele conhece É verdade Ninguém sabe as nossas necessidades como ele sabe, né amor É sim Nosso Deus, ele sabe todas as coisas Ele conhece o caminhar, o deitar, o levantar, tudo É verdade Nosso Deus, ele pode Ele é soberano, grandioso Todas as coisas Aleluia E como é bom saber que temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão misericordioso Que olha para mim, para você e diz assim Eu estou cuidando da tua vida Aleluia Mas tem uma coisa que agrada a Deus Que deixa Deus feliz Pastor, o que é isso? A fé A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus A fé, ela torna o cristão mais forte Capacita-o a suportar as adversidades A fé nos traz algo tremendo que é sentir a presença de Deus Porque quando você está com fé, você está perto de Deus Aleluia Não tem como você estar sentindo que Deus está tomando as providências para não estar perto dele A palavra de Deus, ela nos guia pelos caminhos da fé Nos dando alegria de viver Nos dando paz, saúde, felicidade Sabe por quê, irmão? Porque a falta de fé adoece É verdade A falta de fé leva as nossas esperanças Ou glória Romanos capítulo 10, versículo 17 Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem A mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo Aleluia Está vendo como é importante você todo dia de manhã estar aqui ouvindo a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Alimento, né? Pãozinho quente E você sabe, irmãos, que quando nós escutamos a palavra de Deus A Bíblia está cheia de promessas, de coisas maravilhosas que Deus realiza por nós E isso é algo tremendo Olha o que diz 2 Coríntios 5, 7 Porque vivemos por fé e não pelo que vemos Aleluia O crente, ele crê no invisível para receber o impossível Se Deus é tremendo É Aquele que tem Deus na sua vida, ele vai ter sempre aquela alegria de dizer assim Deus está comigo, ele está dirigindo a minha vida e todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus É verdade Romanos 4, 5 Todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio Sua fé lhe é acreditada como justiça Eita Deus Aleluia Esse trabalho aqui, irmão, não é dizer que você para receber de Deus é preguiçoso Não, Deus só gosta de gente trabalhadora É verdade Esse não trabalha é aquele que não tenta fazer com as próprias mãos o que Deus tem para fazer com a sua força Olha Hebreus 11, 1 que diz aqui Hebreus 11, 1 Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Nós não vemos, mas sabemos que Deus Mas sabemos que Deus faz e dá e continua fazendo, aleluia Traz à existência aquilo que não existe Porque ele tem o poder para fazer isso É verdade E olha Hebreus 11, 6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam Aleluia A busca não é em vão, né pastor? É, você veja que Deus concede as bênçãos a quem tem fé É verdade Veja o que Jesus disse para a mulher cananeia, Ciro Fenícia e Mateus 15, 28 Jesus respondeu Mulher, grande é a sua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante a sua filha foi curada Aleluia Tá vendo aí? A fé dela Glória a Deus Jesus chegar a dizer para uma pessoa grande é a tua fé Que seja feito como deseja o teu coração Você imagine ali que naquele momento ele estava concedendo a ela todos os sonhos Aleluia Concedendo a ela tudo aquilo que ela desejava para a sua filha Ela queria só que a sua filha fosse liberta dos demônios Mas Jesus deu muito mais do que isso É verdade Tito, carta de Tito, capítulo 1, versículo 2 Fé é o conhecimento que se fundamenta na esperança da vida eterna A qual o Deus que não mente prometeu antes do tempo eterno Você sabe o que a palavra está dizendo? Está dizendo que nós temos que acreditar na salvação Aleluia Temos que acreditar na nova Jerusalém Porque isso é motivado pela fé Ora, eu creio que Jesus morreu por mim Você também Eu creio que Jesus vem buscar a igreja Você também Eu creio que serei arrebatado e morarei no céu Como está prometido em sua palavra Pronto, isso é fé Aleluia Eu vivo, creio E a palavra diz que quem é assim afirma Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim 1 Coríntios 16, 13 Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de corais Sejam fortes Aleluia A palavra aqui está alertando para a gente se manter Na certeza de que o nosso Deus é Deus Glórias Que o nosso Deus é Deus de promessas É Deus de maravilhas Porque a palavra de Deus nos exorta Irmãos, em muitas passagens bíblicas Para a gente se manter firme na fé É verdade Veja o que diz 1 Pedro 5, 9 Resistam-se permanecendo firme na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm Todo mundo estão passando pelo mesmo sofrimento Está dizendo assim As lutas que você está enfrentando Outros irmãos também estão Continuam a passar Mas eles não estão passando por isso Estão pensando em desistir não Estão com a convicção de que estão passando por essa dificuldade Mas que o nosso Deus toma conta deles De uma maneira tremenda e poderosa Então a tua fé É que vai gerar o teu milagre A tua fé que vai trazer paz Saúde e felicidade para você Para a sua família A tua fé é que vai trazer bonança dos céus para a sua vida Glória a Deus Receba essa palavra e acredite Mesmo que às vezes as coisas pareçam tão difíceis Mas a sua fé vai gerar o seu milagre Porque ela vai mover o coração de Deus Em direção a você Deus vai passar a olhar para você Quando Bartimeu, cego de Jericó, gritou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Ele estava gritando com fé Que a sua voz alcançaria os ouvidos de Jesus E foi o que aconteceu Aleluia E aconteceu aquele milagre maravilhoso Quando Jesus perguntou para ele O que tu queres que eu te faça? Aleluia Ele disse Senhor que eu veja E Jesus deu a ele a visão Naquele exato momento E nós vamos orar agora Aleluia Vamos orar para Deus nos dar O que o nosso coração deseja Nessa oração nós vamos dizer Soberano Deus Eterno e poderoso Pai Estamos aqui cheios de esperança Pai Cheios de fé Deus na certeza que tu és o Deus que tudo pode Tu és o Deus rico em misericórdia Grande em poder, honra e glória E nós estamos pedindo a tua intervenção Pai Estamos pedindo que o Senhor abençoe a todos os irmãos e irmãs que têm acompanhado este momento Senhor de mensagem e de oração a cada manhã Ai querido Deus amado Aqueles que têm compartilhado, que têm recomendado, que têm mandado para as pessoas os links Abençoa-os meu Deus Enche-os da tua glória Enche-os do teu louvor maravilhoso Pai Senhor tu és Deus grande, Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus poderoso E nós clamamos por ti porque sabemos que o Senhor é Deus que escuta a voz do teu povo O Deus tantos estão aí Pai Clamando a ti Deus com os corações apertadinhos Cheio de dificuldades Deus sem saber como é que faz para resolver as lutas da vida Mas nós estamos aqui pedindo Pai Para que o Senhor olhe para nós com olhar misericordioso e determine Senhor A bênção sobre a vida dos teus filhos e filhas Senhor nosso Deus, nosso Pai Clamamos a ti porque tu és o nosso Deus Grande, poderoso, majestoso Detentor de todo poder, toda honra e toda glória Os céus e a terra obedecem a sua voz E nós estamos pedindo por cada um Senhor que tem acompanhado esses momentos de oração Que tem colocado diante de ti Clamando, pedindo a tua providência Tu és o Deus grande O Deus cheio de amor, de bondade infinita Por isso clamamos e pedimos Tem misericórdia do teu povo Deus Enche o teu povo Senhor Senhor abençoa as famílias, as crianças, os pais, os avós, os tios, os primos Abençoa Pai querido a todos que estão, Senhor Preocupados com suas famílias Clamando, pedindo, Senhor Que o Senhor tome conta dos seus filhos Quantas mães, os pais, preocupados Sem saber o que faz Mas tu és o Deus Que renova as esperanças Que enche o coração de alegria Por isso estamos pedindo em nome de Jesus Cristo Cura, salva, abençoa Escuta a nossa oração, Senhor E toma as providências para abençoar o teu povo É isso que nós pedimos E agradecemos Abençoa nossos dizimistas, Pai Abençoa nossos ofertantes, Deus Abençoa os que têm votos e propósitos com a casa do Pai Abençoa, meu Deus, aqueles que precisam do Senhor Que clamam pela tua providência Abençoe, Papaizinho Enche das tuas bênçãos Recompensa o teu povo, Senhor Que nos ajuda a fazer a tua obra Os que, Senhor, choram, oram e pedem oportunidade Para também nos ajudar, Senhor Os que compartilham Os que estão fazendo esta obra junto conosco, Senhor Fortalece, Senhor, os fracos Dá força ao cansado Levanta, Senhor, o oprimido Tira da depressão o triste, o abatido Porque tu és Deus, Senhor Deus poderoso Tira toda a tristeza do coração, Senhor Enche de paz A vida dos teus filhos É o que nós pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome Do teu filho Jesus Amém Amém Amém, Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Grande e poderoso é o teu nome É verdade Queridos, até daqui a pouco Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar Com as bênçãos de Deus Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Um dia abençoado, viu Controlado Uma quinta-feira cheia de bênçãos Sim Beijo no coração Fiquem na paz Muito obrigado É 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